E aí 3 e 20 Eu vou dizer turno mano Zentorto? Vou de ter vindo também, se foda. Zentorto? Hum. Lembra que ela é assim, né? Essa é só sniper versus parkour? Uhum. Bora fazer ela? Bora. É mesmo, nem pastei, é vídeo, tal isso. Bora. Tem quatro aí na cauda pra nós fazer. Cada um no mesmo time. Se eu cair na sniper eu vou fuzilar geral. Mas é muito apelão aquilo lá, pra quem é sniper. É um negócio saindo aqui no meu carro. Caralho, tô do lado. Tem que pegar o busto. Tem alguém que corre mais? Meu Osílio estava igual a esse aí. Dá bem que o cara é de boa que não me rodou até agora. Ah, rodando, bota na placa. Também. Olha o milhão na frente, ó. Tá ligado pelo vaca ali, viu? Vaca ligado? Ô, caralho. Pode ir com a traseira no rio ali, mano. Hum, deve ter com a traseira, é. Carro, carro. Ah, velho. Sai daqui. O cara me rodou. Sai daqui, seu cachorro. Rodando. Nossa, amor, velho. Não! Errei no final. Nossa, cara já ficou no final. Puta que pariu. Eita, errou. Nem consegui. Também não. Errou. Ninguém conseguiu. Quando o VT não consegue, ninguém tem que conseguir, cara. Hã? Quando o VT não consegue, ninguém tem que conseguir. Ô, mas eu acho que aquele erro foi, hein? Porra! Ah, essa merda de sangue na bugada. Foi nó. O rua foi... É, é, é... Merda, a câmera tava dentro do escato do... Ah, velho. Eu bati no contêiner, mano. O bagulho tem um buraco no meio. Eu achei buraco no meio, é. Eu bati ali. Ah, no final eu fumo, puta. Que isso, velho. Ah, Deus! Não tem uma base nenhuma. Não! 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 Peguei. Sim. Nossa! Eu acho que o Ozics é melhor aqui, não é não? Ah, velho! Quem passou, já? Quem passou? Eu e o... Eu e o... Quem que você acha que passou? Não, o Vitinho eu sei, cara. Queria saber o outro. O outro cara lá, então. É João. Não é Juan, não. É. É Juan. Nossa. É Juan. Então, Juan, ué. Ah, velho! Você fala Juan. Ah! O J, que caralho! Ah, eu vou fazer um roubre. Mas o J é espanhol, é você pronunciar como se fosse R. É, ó. Ou... É igual... É igual Felipe, se fala Felipe. Nossa. O que? Piada meio bosta, velho. Não tem piada. Não tem piada, Samuel. Felipe, Felipe, P-H-I, fala Felipe, velho. Não tem piada. Aham. Felipe, Felipe é P-H-I. Felipe, não é nem Felipe. É Felipe. Não. É americano é assim. Então é Felipe, não é Felipe. Ah, bate no galão ali velho. Bate na parte de cima. Puta que cara. Não! Vai no final. Oh, esse João é... Eu vou matar ele? Ah, o Rage aí, ó. Vá. Fio. Ah, vossa. Ah, vossa. Ah, no buraco, velho. Ô, Samuel. Hum? Samuel. Hum? Fala pra mim quem tá em segundo. Que? Quem que tá em segundo? Fala pra mim. Não sei. Por que eu vou olhar? Não quero tomar início. Não, velho. Ah, foda-se. Peguei essa merda. Opa. Ah, não. Mas no final. Bate na lumba. É, ué. Tu já era, hein. Passei roubando, mas tudo bem. Samuel, não ri. Samuel, tu vai errar aí. Samuel já errou, já. Mas tu sabe, cara. Que eu vi, né? Não sou cego. Adeus. Ui. Peguei. Uhul. Opa, tá primeiro. Eu falei pra você, cara. O ritinho é fácil, Samuels. Eu vou chamar mais, não. Ah, meu Deus. Que nem graça. Que graça. Puta, cagaba de rabo. Tomou uma rolezão aqui agora. Deitei meu carro aqui pra tomar um sol embaixo. É 3 volts. 2 laps. Samuel, tu subiu alguma já? Não. Tô junto contigo, Ian. Junto mesmo, véi. Sei lá, quando erro primeiro eu já fico desanimado, já, véi. Vai sendo o brasil na zona de vida. Ah, lá, véi. Embaixo agora. Olha, eu vou tentar passar com meus os esbatidos. Ele fica mais bonito. Não, véi. Não, véi. Porra. Porra. Erro. Bateu o T20 ali. Saiu lá, já. Hã? Bateu o T20. Não. Ah, mano. O que que dá o T20 vermelho? Ah, velho. Foi o Ritinho aqui, ó. Ah, foi você, né, Fiel? Você bateu no meu Osiris ali. Não. Ô, Samuel, o que é isso? Eu fui lá pra trás. Ah, porque tá baixo. Ah, não. Tô sozinho. Dez like. Cê viu o meu bateu, Elton? Eu vi. Não, não. Dez like total. Hum, eu conheço o Costil. Ah, bateu em cima junto com o Eu, velho. Tomei. Roooo. Roooo. Rodei. Dez like e triplo, né, o Ot? Eu consegui falar pra você que você tá de cima. Ah? Dez like e triplo. Ah, sai daqui. Você pode usar a câmera brigada, velho. Eu quero sair com pressa. Quem tá de T20 preto? É o Júnior, de Júnior Roca A filha da puta me parou na minha frente ali, na ranca Não! Ah ué, então eu consegui, cara Ué, tu tem que se ajudar, mura Sobe e soa Não é essa uma sacra de querer, velho Aí, ó Olha esse... Caralho, eu passei direto do bagulho Eu passei certinho dentro do buraco, ó Que buraquinho largo, hein Não, vocês vão, eu passei certinho Eu tava indo embrasado, mano Eu tava indo embrasado, mano Tava indo embrasado? Tava indo embrasado? Tava indo embrasado É, só que quem terminou aí primeiro? Já terminou? Ae, passei, pô Finalmente Fica aí pra trás agora, velho Isso aí, vai Ae Ae, ae Meu Deus Agora essa mão tá dando... Ô Samuel Diga Sou reto, hein Ô Will, você já passou alguma vez? Já Já Chegando em tui, velho Chegando em tui, velho Erra aí pra ficar mais disputado Nossa, bati lá no tanque É, só corro hoje aqui também, né? Ah, não, não Tem isso Não, mas eu disputo pelo terceiro lugar Não, deu uma queda de FPS É, tem que ir 3 terminar É, tem que ir 3 terminar Mas tem que passar por cima, né? É, man É, man É, man O Wellington não consegue nem entrar no botão Ha, ha, ha Tem noção, né? O que aconteceu com o Greg conseguindo? Ah, o cara tá indo É, só um pouco de cara Nossa, passei debaixo da parada Adeus Ah, tava chegando já Samuel, para o carro liberando o checkpoint A gente chega e escapa também Não é pra mim Eu tô em terceiro aqui O cara passou na mesma hora que eu Para essa porra Passei de primeira, velho Nossa, de primeira, Samuel Caraca Meu Deus Passei por cima do bagulho, velho Não Só conta em foto Aí, conta em foto Nossa, velho Nossa, meu Eu esqueço Ah, eu peguei Tá disputado aqui, ó O segundo lugar Só conta em foto, você vê O quarto tá chegando aí Eita O Rio conseguiu duas, já? Eu também Nossa, Samuel também? Nossa, são três voltas, velho Ô, Vichy passa aqui rapidão, hein? Caraca, Vichy Caraca, Vichy Que isso Vichy tá como? Vinte e quatro horas por dia de curso Vinte e quatro horas por dia de curso Vinte e quatro horas por dia de curso Acho que o play dele fica mais ligado que a geladeira de casa Ele deve comer mais play do que a comida, velho Cheguei aqui junto com o cara Davi A pelo menos eu consegui uma Já Oh, o Rime é o nível, já Passou por cima É aí, você passou por cima e passou por baixo E daí você passou por cima e passou por baixo Não! Não! Meu! Vou ver se eu fui passar de primeira de novo. Ah, mas não vai, né? Agora aqui me ferrou. Tem um bagulho aqui, né? Ih, parece que o Samuel ficou em segunda. Será, mano? Pegueu, Samuel? Por 10 segundos. Passou já, Samuel? Não, passei. Não. É que tava lá na frente. Ah! Samuel! Ah! 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 Não! Segueu, Samuel? Não. Bate tudo disso aqui, né? Tem as aradas ou não? Vai, oito, vai. Ah, velho. Ué, ele que tomou. Tava indo certinho. Nossa! Ah, não. Vai pra mim ver se eu queria ir mais. Nossa! Será que esse cara passou? Não! Eita! Passou não. Aí, você tá em segundo? Nossa! Eu bati lá no parada. No parada. Ô, Vitinho, você continua me observando e tá me dando sorte, hein, cara. Quê? Continua me observando e tá me dando sorte. Passei duas vezes. Tá dando uma dica aí, Vitinho, Samuel. É, também você ficou 500 anos aqui no dia jogando. Ah! Quase! Ah, tu também? Tava junto comigo? Ô, Samuel! Ah! Ah! Aí você vai... 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 Vai mais ou menos, hein. Quando você chegar ali perto, você sobe pra cima e você pega por cima. É, eu tô ali, ó. É que eu fui só acelerando agora demais. Tem que passar por cima da bomba e pega. Ah, então foi assim que não sou. Ah lá, peguei. Não, eu passei normal. Vitinho desclassificado, hein, Vitinho. Eu não passei assim. Eu passei normal. Aham. Tá feito, ó. Não, eu tive essa ideia agora porque o Coiso falou que passou por cima. O Wellington falou que passou por cima. Eu lembrei agora. É, eu peguei. Passei. Foda-se pra vocês. Ah, não. Ah, mas... Ah, mas... Samuel vai terminar? Aqui. Olá, Samuel! Eu batendo aí no quê? Seria eu o segundo? Batou, Samuel. Ah, Samuel desvai. Yeah, Samuel! De like triplo, velho. Ah, eu passei no buraco. Acredito. Perdi pro Samuel. Ah, rapaz, eu ganhei. Um rio e de like triplo. Por quê? Esse último eu passei roubando, velho. Batiu lá em cima. Ah, eu consegui roubar. A última eu passei certinho, eu não contei. As duas eu passei no container e a última eu passei roubando. As três eu passei no container. Eu passei duas vezes por cima e uma por dentro. Viu que rouba ainda. Ah, mas foi sem querendo. Não, não, não. De bolo. Viu? Fala. Uma se pá e eu passei roubando. É, duas na verdade. Eu fui. Daí toda vez que chegava ali eu batia dentro do container e ficava ali dentro do bagulho. Perdei pro Vitinho e tudo bem, mas poxa, tá morto. Ah, ainda bem. Tchau. 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 Tchau.